Música Polícia Federal faz buscas na casa do governador afastado Ibanez Rocha e no Palácio do Buriti. Único mantido por Lula, superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, pede exoneração e você vai ver também. Estudante de medicina da USP confessa desvio de quase um milhão de reais. O dinheiro teria sido usado com jantares e carro de luxo. Ações das americanas chegam à mínima histórica e empresa excluída do Ibovespa após aprovação de recuperação judicial. Jogador Daniel Alves é detido em Barcelona, na Espanha, por suspeita de agressão sexual. Hoje é o Dia Mundial do Queijo. Você vai conhecer a história da iguaria mais amada pelos brasileiros. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-secretário de Segurança, Fernando de Souza Oliveira, são alvos de busca e apreensão na tarde desta sexta-feira. A dupla é investigada em inquérito do Ministério Público Federal, que apura as condutas de autoridades públicas na invasão à sede dos três poderes em 8 de janeiro. Ao todo, a operação cumpre cinco mandados. A Polícia Federal cumpre, na tarde desta sexta-feira, cinco mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, e contra o ex-secretário-executivo da Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. A ação acontece a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ibanez Rocha permanece afastado do comando do governo do Distrito Federal após decisão do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Rocha informou que as buscas serão a prova definitiva da inocência do governador afastado. Destacam ainda que a decisão de busca é inesperada e que Rocha sempre agiu de maneira colaborativa diante da investigação. O pedido de buscas contra Ibanez Rocha e Fernando Oliveira foi assinado pelo Subprocurador-Geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR, e foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A Polícia Federal também participa da operação. Os investigadores cumprem mandados no Palácio do Buriti, sede do governo em Brasília, no Escritório de Advocacia e na Casa do Governador e na Secretaria de Segurança Pública, além da residência do ex-secretário da pasta. A Polícia Federal realizou mais uma operação contra as pessoas envolvidas nos ataques em Brasília. Dessa vez, foram cumpridos 24 mandados judiciais em cinco estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal realizou a operação Lesa Pátria com o intuito de identificar pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram as manifestações na Praça dos Três Poderes, em Brasília. A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, que expediu oito mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As ordens são cumpridas no Distrito Federal e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. No ataque às sedes dos três poderes, os manifestantes quebraram vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos. Eles também invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. O prejuízo ao patrimônio público ainda não foi calculado. Mais de 1.300 pessoas já foram presas. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal começou a instalação das tornozeleiras eletrônicas nos manifestantes radicais após determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Cerca de 200 pessoas que foram liberadas por decisão do ministro devem cumprir uma série de determinações da Justiça e continuam sendo investigadas. Outras 354 pessoas tiveram a prisão convertida em preventiva e vão ficar detidas por tempo indeterminado. Mais de 800 casos ainda devem ser analisados. Entre os presos pela Polícia Federal hoje estão Ramiro Júnior, de 49 anos, detido em São Paulo, Randolfo Antônio Dias, em Minas Gerais, Renan Silva Sena, no Distrito Federal, e Soraya Baciotti, no Mato Grosso do Sul. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, que foi o único mantido pelo presidente Lula no cargo, pediu exoneração nesta quinta-feira. A exoneração foi publicada nesta sexta-feira, no Diário Oficial da União. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, Paulo Fernando Nunes Moreno, anunciou sua saída do cargo no dia anterior. Ele havia sido o único nome mantido pelo governo Lula entre as 27 superintendências da PRF nos estados brasileiros. Na mensagem que comunicou a saída, Paulo Moreno afirmou que a decisão de deixar o cargo tem caráter pessoal. Ele também agradeceu às autoridades federais, estaduais e municipais pela parceria nas ações realizadas durante o período em que esteve no comando da PRF do Piauí. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já havia exonerado 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e no Distrito Federal. O presidente Lula se reuniu hoje de manhã com três comandantes das Forças Armadas no Distrito Federal. É a primeira reunião após o presidente defender a punição de militares envolvidos em atos populares. Participaram da reunião o ministro da Defesa, José Lúcio Monteiro, Rui Costa, da Casa Civil, e três militares, Júlio César de Arruda, do Exército, Marcos Olsen, da Marinha, e Marcelo Damasceno, da Aeronáutica. O presidente da Fiesp, Josué Gomes, também foi convocado por Lula para que apresentasse um projeto da indústria de defesa na reunião. O objetivo é que os comandantes das Forças Armadas tratassem as principais necessidades referentes a cada área. Em declarações recentes, Lula afirmou que perdeu a confiança nos militares depois da suposta conivência deles nos atos e que é necessária a punição independentemente da patente. O presidente Lula viaja neste domingo para a Argentina, primeiro destino internacional desde que tomou posse no cargo. Na viagem, além do encontro com o presidente argentino Alberto Fernandes, Lula deve se encontrar com outros chefes de Estado da região, como o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente do Uruguai, La Calipú. A próxima viagem internacional está prevista para fevereiro aos Estados Unidos. E a estudante de medicina da Universidade de São Paulo confessou o desvio de quase um milhão de reais do dinheiro que seria usado na formatura dos alunos do curso. Alicia Miller fez nove saques entre 2021 e 2022. A pena pode ultrapassar 30 anos. A estudante de medicina da Universidade de São Paulo, Alicia Miller, de 25 anos, confessou à polícia que desviou cerca de 927 mil reais arrecadados pelos alunos para a formatura da turma. Em depoimento à polícia civil, a jovem afirmou que retirou o dinheiro da empresa contratada para gerenciar a verba para a festa por achar que ele não estava sendo bem administrado. Ela acabou fazendo péssimas aplicações e perdendo dinheiro. Após isso, a estudante disse à polícia que tentou recuperar o valor perdido fazendo apostas em loteria. A estudante revelou também que usou parte do dinheiro que tinha sido arrecadado para benefício próprio. Ela pagou o aluguel do apartamento e gastou com o carro, cometendo o crime de apropriação indébita. A pena máxima para esse tipo de delito é de quatro anos de prisão e multa. Paralelamente, a Delegacia Especializada em Investigações Criminais de São Bernardo do Campo também investiga a jovem pelos crimes de estelionato e lavagem de dinheiro contra uma casa lotérica. A suspeita também deve ser ouvida após a coleta de provas e o depoimento de todas as testemunhas. Depois das ações da Americanas atingirem a mínima histórica, na manhã de hoje, ela foi excluída do Ibovespa. Após aprovação de recuperação judicial, a empresa foi retirada de outros 13 indicadores da Bolsa Brasileira. E quem fez compras nas Americanas está preocupado com as encomendas e os possíveis prejuízos. Com o rombo confirmado de mais de 40 bilhões de reais nas redes americanas, muitos clientes já temem que suas encomendas possam chegar com atraso ou nem chegar. Mas mesmo em recuperação judicial, a empresa precisa cumprir as obrigações de varejista, ou seja, entregue em prazo definido, em boas condições e de acordo com o anúncio. A recuperação judicial serve para evitar que uma empresa em dificuldade financeira feche as portas. É um processo em que a companhia endividada consegue um prazo para continuar operando enquanto negocia com seus credores sobre mediação da justiça. As dívidas ficam congeladas por 180 dias e a operação é mantida. Independente da situação da empresa, o Código de Defesa do Consumidor garante ao cliente o tempo de sete dias para desistir de uma compra. Essa desistência de uma compra online precisa ser informada no site da empresa ou por telefone. No caso de atrasos na entrega, a primeira medida é procurar diretamente as americanas. Mas se em 24 horas não houver resolução, o caminho é registrar reclamação no PROCON. É importante guardar todos os registros de compra, como nota fiscal, prints de conversas ou gravação da ligação telefônica. Caso o produto não chegue ao destino, é possível processar a empresa para reaver o investimento. Vale lembrar que, além da varejista, a Shoptime e a Submarino também fazem parte da holding americanas. Agora, o mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, com o mercado global demonstrando uma maior aversão a risco por conta das possibilidades de uma recessão nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, investidores acompanham as sinalizações sobre a política econômica do novo governo. A moeda norte-americana subiu 0,75% e encerrou o dia cotada a R$ 5,20 na venda. E está em desenvolvimento um programa de refinanciamento do governo que promete atender endividados que ganham até dois salários mínimos. A intenção é reduzir o endividamento recorde das famílias. Uma equipe do governo e representantes do setor financeiro avançaram na criação do Desenrola, um programa de refinanciamento de dívidas que deve definir um desconto mínimo obrigatório para ser ofertado aos endividados. Além disso, o público-alvo serão as pessoas com renda de até dois salários mínimos. O programa tem o objetivo de reduzir o endividamento recorde das famílias brasileiras, que chega a 80 milhões de pessoas, incluindo dívidas bancárias e não bancárias. A proposta é de um programa transparente, com condições e regras de acesso claras e que otimize o uso de recursos públicos e privados, alcançando assim o maior número possível de negativados. Cada dívida deve ter um prazo mínimo e máximo para que o pagamento seja parcelado, e o credor vai ter liberdade para determinar o percentual de desconto. A ideia é tornar o programa viável aos endividados. E veja a seguir, jogador Daniel Alves é detido em Barcelona, na Espanha, por suspeita de agressão sexual. E ainda, hoje é o Dia Mundial do Queijo. Você vai conhecer a história da iguaria mais amada pelos brasileiros. Nós voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, 18 horas e 47 minutos, pelo horário de Brasília. E nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a se manifestar sobre a descoberta de documentos confidenciais em sua residência particular. O líder americano disse que não há nada nos arquivos e que já os entregou às autoridades. O presidente Joe Biden minimizou a importância de documentos sigilosos encontrados indevidamente entre seus pertences durante a última semana. Em visita à Califórnia na quinta-feira, o líder americano assegurou que já entregou os arquivos e garantiu que nada de errado será encontrado. Encontramos um punhado de documentos que foram guardados em um local equivocado. Imediatamente entregamos a documentação ao Departamento de Justiça. Estamos cooperando totalmente e esperamos que esse assunto se resolva logo. Não me arrependo. Estou fazendo o que os advogados me disseram para fazer. É exatamente isso. Não há nada nos documentos. É exatamente o que estamos fazendo. Não há nada lá. No último dia 12 de janeiro, dezenas de documentos sigilosos foram descobertos na residência particular do presidente americano, que fica na cidade de Wilmington, em Delaware. A documentação é do período em que Biden foi vice de Barack Obama, entre os anos de 2009 e 2017. O caso ameaça instala uma crise no governo do democrata, que já manifestou a intenção de disputar a reeleição em 2024. Biden está submetido a uma forte pressão por parte da imprensa e dos republicanos. O presidente americano também é alvo de uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A Alemanha fez suspense hoje sobre o envio dos tanques Leopard requisitados pela Ucrânia. O país é usado como base de uma conferência que reúne aliados de Kiev. Na reunião, os Estados Unidos anunciaram mais um pacote de ajuda militar no valor de 2,5 bilhões de dólares. Segundo o Pentágono, o montante não contempla os tanques solicitados, mas veículos de combate, blindados, sistemas de defesa aérea e munições. Já a Finlândia anunciou ajuda militar de 400 milhões de euros para artilharia e munição. O Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, termina hoje com melhores perspectivas econômicas de acordo com representantes do Fundo Monetário Internacional. A diretoria do Fundo Monetário Internacional disse em um dos últimos encontros que as perspectivas para a economia global não são tão ruins como previstas há alguns meses. A China é uma das principais responsáveis por impulsionar esse cenário, com a previsão de que o FMI cresça 4,4% em 2023. A guerra na Ucrânia tem sido um dos fatores preocupantes, especialmente para a Europa. Paralelo ao evento, do lado de fora, os ativistas climáticos protestavam contra os empresários do setor de combustíveis fósseis. A justiça espanhola determinou prisão preventiva e sem fiança para o jogador brasileiro Daniel Alves por conta de um processo que ele responde por suposta agressão sexual. Ex-lateral do Barcelona e convocado para a seleção na Copa do Catar de 2022, Daniel Alves foi detido ao prestar declaração na manhã de hoje em uma delegacia de Barcelona. O brasileiro saiu do depoimento em um carro da polícia que o levou a uma sede da justiça, onde ele ficou sob custódia judicial. Após a detenção, a promotoria da Catalunha pediu prisão preventiva sem fiança para o jogador, o que foi acatado pela justiça. O jornal catalão La Vanguardia afirmou que a suposta vítima também prestou um novo depoimento nesta sexta. De acordo com o jornal, ela disse ter sofrido violação. A denúncia em trâmite na justiça da região Catalunha foi feita por uma mulher que estava na mesma festa de Alves, uma boate da cidade, no fim de dezembro. Em declaração, no dia 5 de janeiro, o lateral confirmou que esteve na festa, mas negou as acusações. O jogador também disse que não conhece e nunca viu a mulher que o denunciou. Aos 39 anos, Daniel Alves mora atualmente no México, onde defende o Pumas, time pelo qual assinou em julho de 2022. E olha só que bacana, hoje temos novidades no Jornal das 18h30. A nossa repórter, Caroline Povoleri, vai trazer dicas e curiosidades para os apaixonados por pets. É isso mesmo, o amor e a afinidade por esses animais não para de crescer no Brasil. E não é para menos, além de proporcionar momentos agradáveis para os seus tutores, eles também demonstram habilidade na luta contra a Covid. Acompanhe agora no Minuto Pet. Juliana e Maria Alice, não é novidade para ninguém que o faro dos cães tem sido usado já há muito tempo na detecção de drogas em aeroportos e dispositivos explosivos usados em confrontos. Atualmente, em meio ao vírus da Covid-19 no mundo, os cães têm ajudado as equipes médicas a encontrarem o vírus no corpo humano tanto sintomático quanto assintomático. Uma pesquisa realizada pela Escola de Medicina Veterinária de Paris e publicada na revista científica Plus One revelou que os animais identificaram casos positivos de Covid-19 com 97% de precisão em mais de 300 pessoas positivadas ou não. No Havaí, três labradores e um Golden Retriever levaram cerca de 15 segundos para avaliar 10 amostras de suor a fim de alertar quando sentissem o cheiro do vírus em humanos. A pergunta que fica é esse novo modelo de triagem menos invasivo é mesmo confiável igual ao atual teste PCR? O médico veterinário Vitor Sobrinho diz que sim. As pesquisas mais recentes mostram que em torno de 96% de eficiência de detecção da pessoa positiva, vamos dizer assim, em torno de 100% de negativos. Tanto é que foi utilizado como triagem em alguns aeroportos no Líbano e Emirados Árabes por causa dessa facilidade. As pessoas que eram identificadas como positivo pelos cães passavam pelo PCR. E confirmava que a pessoa estava... Isso, o PCR que é o exame mais invasivo, né? Sim. Mas de certa forma é o único que é padrão ouro, ou seja, esse que é aceitável como positivo ou negativo. No momento que o vírus entra no ser humano começam alterações metabólicas. Essas alterações metabólicas os seres humanos não vão conseguir perceber, mas essas pequenas diferenças no metabolismo do ser humano, no odor que essa pessoa vai exalar, o cão consegue perceber e o ser humano não. Então é isso, pessoal. Semana que vem eu volto com mais informações e curiosidades sobre o universo PET. Até lá, Juliana e Maria Alice. Obrigada, Carol. E olha só, nós já estamos ansiosas para a próxima dica. Até a próxima semana, Carol, e muito obrigada. E olha só, hoje é o dia mundial de uma iguaria muito especial, viu, Ju? O queijo. É isso mesmo, data para celebrar o sabor, a versatilidade e os benefícios nutricionais desse alimento que agrada praticamente todos os paladares. Macio, cremoso, mais duro, escuro, mais claro, manchado e amado. Queijo é uma delícia e vai bem em quase tudo, como ingrediente principal ou secundário, finalização de um prato ou puro mesmo. Difícil é achar quem não goste. Esse é um dos alimentos mais antigos e queridos do planeta. Teria nascido na Mesopotâmia, no Oriente Médio, há mais de 10 mil anos. E ao longo do tempo, ganhou o mundo e inúmeras variações. Aqui no Brasil, o principal produtor é o estado de Minas Gerais, responsável por 40% da produção nacional. Foi lá que nasceu um dos queijos mais saudáveis entre tantas variedades, o Minas Frescal, que assim como o cottage e a ricota, é indicado ao consumo diário por nutricionistas. Já os mais amarelados, como o queijo prato, provolone, gota, cheddar e outros, são mais calóricos. Para se ter uma ideia, 30 gramas dessas iguarias contém entre 89 e 140 calorias. Portanto, não é recomendável que se tenha sempre à mesa. Mas, de vez em quando, pode, ainda mais no dia do queijo. Então, fica a dica para essa sexta-feira. Excelente dica, hein? Bora comer um queijo? Que delícia, é muito bom. Não tem, né, quem não gosta de um queijo. Não conheço também. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e até mais. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau. E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho.